Jesualda Parou com o morro Pois ela estava no alto, mas não estava por cima Moça simpática, prendada, ano-ginasial completo Toda certinha, ainda donzela, pra ninguém botar Defeito, cheia de afeto Desceu pra ver de perto o asfalto quente Sentir a brisa e a água salgada do mar Molhando seu corpo delgado Procurou o emprego e achou Foi trabalhar num duplex na zona sul De cozinheira de forno e fogão Na flor da idade tão pura, tão linda, tão meiga No ponto do ônibus, num domingo à tarde Sua felicidade pintou Pois o moço simpático que ia no seu carro Meio apressado Com bandeira e tudo, com bandeira e tudo Ao maracanã No que olhou pro lado, parou, saltou, levou um papo E a linda, simpática, donzela, ele amarrou Hoje, Gesualda é feliz Casou de véu e grinaldas e agora espera, baby Espera, baby, no mistério Espera, baby, no mistério Salve simpatia Toca pra Gesualda Gesualda merece E lá 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 Uh! Merci!